Gostosa, pelo amor de... O cara é o que tem uma voz gostosa, né, mamô? Tô sabendo aí? Sabendo o que é? É... Tem um menino aí que queria perder a virgindade contigo? Gosta? Pedindo pra eu conversar contigo sobre isso. Me conte mais sobre isso. Não te falaram nada ainda? Não, ainda não me falaram. Então, tem um morador aí, tá ligado? Ele é bom e tal, e ele colocou... Pô, o sonho dele, o fetiche dele é perder a virgindade contigo, pô. Mas comigo? Como assim? Ah, ele só falou. É o Jason, que tá até na rádio, né? O Jason? Ele falou isso? Juro por Deus, juro por Deus. Quando que ele falou isso? Cara, tem uns dois, três dias. Sério, o tempo que você não aparece aí, mais ou menos. Mas... Mas comigo? Por que comigo? Não sei, não sei. Quem sabe mais é o Robbins, os moleque que falaram, o Carneiro. Carneiro, tá onde? Eu acho que eles estão todos fazendo rota. Tô aqui no VAPO. Vem aqui na escada. Vem aqui, tio. Vem cá, vem cá. Quem mais tá no VAPO? Ô, Carneiro. O... não é o Jason? É o Jason, não é? Eu falei isso com ela, mas não falei diretamente assim, não. Ele tá falando com todos os portugueses, todas as palavras, todos os pontos e vírgulas, não. Eu falo, pô. Mas ele falou que queria, não é? Mas o Jason... Mas por que ela? Pô, menor, a gente boa pra caralho. O papo menor é bom. Tu não sabe o por que ela? Ah, será que por que comigo? Mano, ele se desmou contigo. Não sei por causa de quê. Não, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu e o Jason já também tivemos um passado, mas nunca... Mas de trocar a ideia, entendeu? Ah, tá. Ah, deve ser isso então. Ele tem a vontade ainda, só que... Você ia saber que ele era virgem? Não, não sabia. Eu sabia que ele era meio novinho, mano. Eu não sabia que era virgem. É, ele falou que ia aprender a virgem andar de contigo. Ih, rapaz. E se ele se apaixonar? Aí tu, porra. Aí tu, porra. Tu só mantém, pô. Quando tu quiser, tu chama ele, pô. Não, é que tu sabe... Não, vocês sabem que eu sou uma mulher romântica, né? Será que ele não é? Gosto de ter só um amor na minha vida. É, né? Tu está rindo. É, é que até agora ela não encontrou o amor ainda, pode ser. É, exatamente. Eu estou descobrindo vários. Pode ser o Jason, né, Arlequina? Pô, menor aí, menor a gente boa. Papel é reto, menor é bom. Ela está parecendo a muco do Free Fire, com esse cabelo. A muco do Free Fire. Gostei, gostei da referência. Peguei a referência. Mas e aí? Você acha que vai dar uma chance para o menino? Dá uma chance? Mas eu estava falando que está aí com o Carneiro. Ele tem que chegar e falar comigo, tu não acha? Estou pensando em fazer até um encontro. Eu pego um carro na rua, eu levo vocês para o lugar, vocês jantam. Janta? E você é a sobremesa? Vai de você, pô. Vai de você. Se você já está falando isso, é porque vai rolar, pô. Não, é que eu sou piadista, não é? É só se você quiser. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Ah, será? Caralho, menor Finlândia, pô. Não, é que tipo assim, eu acho que ele que tem que ter atitude, entendeu? Vocês falarem para mim é muito... Então, você acha que eu... Ah, mas ele já te falou várias vezes isso aí já, tu que não está... Eu também sou tímida, eu sou tímida. Você tem que ler... É porque ele já deixou várias vezes nas entrelinhas aí, que ele já deixou aí no seu lado aí, que eu já ouviu, eu estava perto. Aham. Sim. É. É, pediram para eu falar, eu falei, tá ligado? Só que o menor também não vai ficar porra, no seu pé, né? O menor já deu uma deixou na entrelinha, tu que não lembra. É, viu? Tem que pegar no ar, pô, tem que pegar no ar. Hum... Não, visão, então, visão. Bom saber, então. Começar a falar mais com ele, assim, na favela, e tu vai ver que ele vai começar a falar mais contigo também, tu vai ver. Não, fechou, então. O menor é bom. Tá iludindo o cara. Jorge dando um expose, gente. É o quê? A Tiffany tá iludindo o menino. Que iludindo? Você acha que eu iludo? Tiffany é a última romântica. Isso aí me defende, Filandia. Isso aí, Bart. Tamo junto, ó. Já é meu duo. Já vou voltar para subir. Filandia, eu vou te matar, cara. Tu tá me dando 30 mil ainda, tá? O que é isso, cara? Tu falou que ia ser descontado no trabalho. Mal pro alto, mal pro alto, cara. Mal pro alto, mal pro alto. Mal pro alto, mal pro alto, a arma na tua cara. Quem vai pagar aí, vai falar aí. Mal pro alto. 4-3-3. Porra, eu ia fazer ele coisar... Faz ideia, pô. Eu paguei 70 mil de multa dele, que ele saiu da polícia, vai vir pra grata, pô. Tu era policial? Não é? Não. 4-3-3? 4-3-3, Filandia. Não, foi isso que eu pedi, cara. Mal pro alto anda mascarado, filho. Não, gente, é ex-policial. Agora eu tô com 5 mil pra viver. Você tem quantos anos, Finlândia? Tem que trabalhar, Finlândia. 18. Esses meninos tão estranhos. Também tem 18. Não, mas tu já tem uma voz mais... Eu tenho 18 mesmo. Não, o carneiro realmente tem 18, eu já verifiquei. Eu também. Eu tenho 29. Só que, mano, a minha voz é foda. É por causa da minha garganta, eu não sei, mano. É verificar meu documento, cara. Eu tenho a voz do Ligeirinho, tá ligado? Ó, porra. Psicopata. Não, a grota tá parecendo a tropa da Xuxa. Já vou me sentir aqui a Xuxa. Muita voz, muita voz fina. Aí o Zezinho vem, o Zezinho, com essa voz... Tá me deixando com medo, cara. Olha a parquitiva de paixão. Olha o Zezinho aí. Olha o Zezinho aí, olha o Zezinho. Pô, pelo amor de Deus. Com o Zezinho? Aham. O Zezinho tava do lado da Bela ali. Ih, a Bela tem joado. A Bela tá bem no enxô. Que joado, o que, rapaz? Não, se tiver criança, eu vou matar. Vai matar a criança? Eu vou matar a criança mesmo, gente. Eu sou uma amor. Eu já matei. Pílula pra ela, ela ficou um dia em coma lá. Isso, eu beijo. Não, 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 não. Não, 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 não. É tomada a roupa. Bora, bora embora. Amiga. Sabe aquele dia do Zezinho...